A presidenta Dilma Rousseff esteve na capital gaúcha nesta sexta-feira para a cerimônia de inauguração do Hospital Restinga e Extremo Sul. O complexo já vem funcionando desde o início da semana. Esse feito entre os governos, os diferentes entes federados, a comunidade da Restinga e, além disso, o Hospital Muinhos de Ventos, produziu algo que é uma realidade excepcional, um hospital aqui na Restinga. Foi enaltecendo a força e a determinação dos moradores do bairro Restinga que a presidenta foi ovacionada durante a cerimônia de inauguração do complexo hospitalar. Para Dilma, o hospital será o principal articulador da rede de saúde que toma forma no bairro e que tem como pano de fundo o Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de uma rede. Uma rede significa que os elos todos estão conectados e, ao estarem conectados, fazem com que o sistema funcione melhor. E aí nós temos posto de saúde. Posto de saúde com médico significa a possibilidade de dar conta de 80%, pelo menos, dos problemas básicos de saúde de uma população. Também presente a cerimônia, o ministro da Saúde assinou uma portaria que coloca manutenção do complexo e outros investimentos sob a responsabilidade do governo federal. Nós assinamos a liberação de recursos da ordem de R$ 29,9 milhões, sendo que R$ 27,6 milhões são incorporados ao teto financeiro da prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre, para que possa fazer o cofinanciamento da manutenção, do funcionamento, para que esse hospital nunca mais tenha o problema de falta de recursos para cumprir os seus compromissos junto aqui à comunidade do Restinga, à comunidade do Extremo Sul. Atualmente, o hospital disponibiliza 25 leitos de observação para adultos e crianças e 62 leitos de internação, além de capacidade para atender até 13 mil pacientes por mês. Ao todo, deverá beneficiar 110 mil habitantes da Restinga e de outros cinco bairros da região. E, na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff recebeu da Câmara de Vereadores o título de cidadã honorária de Porto Alegre. E 1.800 alunos da região metropolitana, Vale dos Sinos e Caí se formaram hoje no Programa Nacional de Ensino Técnico. 1.800 alunos de 41 municípios de Porto Alegre, da região metropolitana e dos Vales dos Sinos e Caí se formaram nos cursos do Pronatec do Governo Federal. A cerimônia, que contou com a presença da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e do governador Tarso Genro, ocorreu no Teatro da Fevalha, em Novo Hamburgo. A ministra ressaltou que o Rio Grande do Sul é o estado que mais executa o Pronatec no país. E por que aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue ter desempenho muito melhor do que no resto do Brasil? Porque aqui nós temos a parceria com o governo do estado, porque aqui nós temos a parceria com os nossos municípios, com a maioria deles, e porque aqui nós contamos também com a parceria do Senai, do Senac, ofertando cursos de alta qualidade, cursos qualificadíssimos para vocês, Tarso Genro falou que os cursos contribuíram para o sucesso da Copa no estado. Por esse curso passou todo um processo de qualificação de mão de obra, que teve interferência na conduta de quem trabalhou na Copa, na preparação. E isso fez um diferencial extraordinário. Todo mundo que veio de fora e que teve em outros estados diz que aqui a Copa foi o lugar onde ela foi melhor preparada e acolhida, foi mais bem organizada. Délcia Lux fez o curso de figurinista de calçados, montou um ateliê e hoje é dona do próprio negócio. Na cerimônia, ela entregou o cartão do Bolsa Família à ministra e falou sobre a sua conquista. Em 2012, eu fui fazer a renovação da minha Bolsa Família. Fiquei sabendo dos cursos do Pronatec e me inscrevi para fazer desenho de moda. E consegui montar o meu ateliê, hoje tem uma pequena empresa registrada. E estou trabalhando com os meus filhos, também já fizeram o curso do Pronatec de administração, que me auxilia. E chegaram hoje a Fundação Piratini, 42 novos equipamentos para a finalização do processo de digitalização da TV. Os equipamentos dão sequência a um processo iniciado em março, quando foram entregues os equipamentos que possibilitaram o início da transmissão digital da TVE e a ampliação do alcance da FM Cultura. E depois do incêndio ocorrido no dia 6 de julho do ano passado, o mercado público de Porto Alegre ainda continua em obras. E mesmo com as reformas que ainda precisam ser feitas, os comerciantes não estão tendo prejuízo e seguem trabalhando normalmente. A obra está dividida em três etapas. A parte mais delicada é o restauro dos materiais antigos, fortalecidos por tecnologia atual anti-incêndio. Dividimos o processo em três etapas. A recuperação do prédio antigo, as partes de alvenaria, contratamos uma empresa de restauração que havia feito anteriormente, inclusive com o mesmo mestre de obras. Logo depois, a cobertura metálica do pátio com a mesma empresa, que é uma construtora de bases navais. E a terceira, a recuperação das redes de infraestrutura, hidráulico, elétrico, esgoto, ar-condicionado, atendendo a nova legislação de incêndio e segurança. Enquanto a obra no andar superior não termina, comerciantes continuam trabalhando em espaço temporário no andar térreo. A gente conseguiu, no espaço de eventos lá embaixo, formar uma estrutura muito bem feita e eles estão contentes com essa estrutura. Então, se a gente demorar um mês a mais ou um mês a menos, acredito que não vai atrapalhar tanto nas suas atividades. O pleno funcionamento do mercado público não depende apenas da recuperação do andar superior. Esta primeira obra, que é da ARC 1, ela deve ficar pronta até o final do ano. O telhado central, ele deve estender janeiro, fevereiro. Bom, e as outras obras, nós temos aí desde a caixa d'água, a questão da energia, a questão do gás, da drenagem, estas são obras que elas não ficarão prontas todas nesse período. Mas o mercado poderá voltar a funcionar plenamente, então logo você termina essas duas obras e restabeleça a energia na sua totalidade. Porque ainda há uma discussão com a CS, nós devemos trocar a substituição ou não. E depois do intervalo, você vai ver como foi a comemoração no Amfiteatro Pôr do Sol da vitória da Seleção Brasileira contra a Colômbia. Nós já voltamos. Música